Olá, louquinhas e louquinhos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu estou aqui para resenhar a máscara essencial da Ienza. Uma máscara que promete super hidratação aos fios, maciez, brilho e ação anti-friz. Contem como ativos principais da fórmula vitamina E e manteiga de karité. Se você quiser saber tudo sobre esse produto, é só continuar assistindo. Vai lá no Instagram, Renata Rocha Lopes. Me sigam porque eu estou postando lá várias resenhas que muitas vezes não chegam no canal. Também posto enquetes relacionadas aos produtos para que vocês me ajudem a decidir temas para os próximos vídeos e para tirar dúvidas também. Então não deixem de me acompanhar no Instagram. Então agora vamos à resenha. Esta é a máscara essencial de 1kg que me surpreendeu bastante pelo resultado. A embalagem não me deixou tão eufórica para testar o produto. Achei a embalagem bem comum e não esperava um resultado tão maravilhoso. Já adianto para vocês que é uma máscara de hidratação maravilhosa. Se você está procurando um produto para dar maciez ao fio, para deixar seu cabelo bem alinhado, bem disciplinado, esta é a máscara. É uma máscara sem sal, parabéns, petrolato, silicone, então é excelente. Possui coloração branca, ela é mole, não é densa, mas a aplicação dela é muito fácil. O cheiro dela é muito agradável, bem viciante e um modo de uso bem simples. Após o shampoo, retira o excesso de água do fio, aplica, mexe a máscara e deixa em pausa de 3 a 5 minutos. Confesso para vocês que no momento de aplicação desta máscara, meu cabelo não reagiu tão bem, ou seja, ele não desembaraçou com facilidade. Meu cabelo sempre reage assim com as máscaras que tem na fórmula manteiga de karité, então eu já esperava que fosse dessa forma. Porém o resultado final, que é o que importa, que é depois que você retira a máscara, é sempre maravilhoso com ativos de manteiga de karité. Então toda máscara que tem manteiga de karité, no momento de aplicação, em meu cabelo, dá um pouco de trabalho pra desembaraçar, ele fica mais pesado. Mas na hora que eu retiro, o cabelo fica totalmente diferente, fica emoliente, fica macio, fica sedoso. Então em meu cabelo, máscaras que tem manteiga de karité agem assim. Se no seu cabelo também é assim, comenta aí. Então o que falar de resultado dessa máscara é incrível. Meu cabelo ficou extremamente macio, soltinho, gente, muito soltinho. Também deu brilho, muito brilho pro meu cabelo. Então eu notei que fez hidratação, mas nutrição. Não encontrei ativos de reconstrução na fórmula deste produto, tá? Então não tem queratina, não tem colágeno, não encontrei nenhum desses ativos, essas propriedades nessa máscara. Então se você tem problema com máscaras que tem queratina na fórmula e outros ativos de reconstrução, então com certeza você vai amar essa máscara aqui. Pra fazer hidratação e nutrição. Ou seja, deixar o cabelo macio, sedoso, sem frizz, com brilho, balanço, tá? É uma máscara que deixa o cabelo solto. É hidratação mesmo. Estou apaixonada. Achei que um quilo seria um pote imenso, né? Mas na verdade eu já usei tantas vezes essa máscara que eu acho que eu vou dar conta de acabar com esse pote aqui rapidinho. Amores, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu respondo a todos com muito carinho. E é isso. Eu espero você no meu próximo vídeo. Um super beijo.